Oi pessoas, tudo bom com vocês? E o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim agradecer as lives de divulgação que eu participei ontem, meu Deus, foi a primeira vez! E eu não sabia que era tão legal assim. O que eu achei mais legal é que as pessoas que divulgam falam assim, gente, vamos ser inscritos fiéis. E isso é verdade, gente, porque é duro a gente se inscrever ou retribuir e depois ir lá e a pessoa tirar esta inscrição. Então, eu quero agradecer aqui as lives que eu participei ontem, que foi a live da Morena Flor. Obrigado, linda! Beijo! Obrigado por deixar eu participar da sua live. Obrigada, Marcos Watanabe. Watanabe, gente! Desculpa, Marcos, não sei se é assim que fala o seu nome. Mas, obrigado! A sua live me ajudou bastante, certo? Beijo, beijo! E a live do Sr. Halloween, certo, gente? É isso! Obrigado! É só um vídeo de agradecimento, porque eu falei que eu ia gravar esse vídeo para o Marcos ontem, então eu tô gravando. É isso, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal e aqueles que se inscreveram e eu não retribuí, deixa um comentário aqui que eu vou lá e retribuo, certo, gente? É isso que eu achei muito legal, que juntos a gente cresce, gente! A gente cresce junto, tem tantos canais aí, começando agora. E é isso, esses canais de divulgação dão uma força para a gente. Então é isso, beijo, beijo, Morena Flor, beijo, beijo, Marcos, beijo, beijo, Sr. Halloween. Então é isso, gente! Se inscreva aqui no canal, deixa o like para mim, beijo, beijo e até a próxima! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, se eu amei, somente dele mais ninguém Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, sim, eu amei Somente dele mais ninguém A Deus, seja o louvor Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curado eu for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu não adoro pelo que ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus, se Deus fizer, ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curado eu for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é Deus Ele é Deus Deus